Fala gente, tudo bem? Corretor de imóveis, Marco Guerreiro, e hoje é tour de modelo decorado. Hoje eu vou falar dessa planta muito bacana, uma planta versátil, um vídeo que vocês gostam, aqui do meio do canal. Uma planta de 32 metros quadrados com dois dormitórios. Aqui o intuito do projeto, do vídeo, na verdade, é falar de decoração de interiores. Esse vídeo não é para venda. Eu já fiz vídeos desse projeto, de um projeto imobiliário. Esse aqui é um vídeo comum. A gente está sempre na região, nas regiões, eu gravo os vídeos do modelo decorado para você ter noções. Ou seja, o projeto não é entregue assim. É mais um modelo para vocês pegarem inspirações. Vamos lá, vamos aproveitar que a gente está no banheiro, vamos mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o banheirinho, gente, que está todo em tijolinho. Olha que lindo, gente. Como que ficou esse tour aqui, esse apartamento, gente. O revestimento que parece que é um granito também, né? Olha que legal. É um revestimento, um piso. Mas que lhe lembra, né? Olha que legal. Muito bonito. E também toda a região aqui do apartamento também mostra para vocês, ó, de tijolinho super maravilhoso. Olha que legal. E aqui a gente também tem um espelhão com LEDs. Aqui tijolinho também. A pia aqui também da cozinha. São investimentos aqui, ó. Ah, esse não é funcional, tá, gente? Não abre, mas, ó, cavadinho, tá? A pia é muito bonita também, ó. Que legal. Muito show. O dormitório, né? Olha que maravilhoso. Aqui a gente tem um painelzinho também, gente, com LED. Olha que legal. Vocês parece que já viram, né, gente? Mas, assim, esse aqui é o decorado. É a primeira vez que estou fazendo no canal. Só que eu tenho outros projetos dessa construtora aqui que às vezes o decorado é parecido, mas não é igual, tá? Aqui eu estou na região da Zona Sul de São Paulo. Muito legal. Muito bacana. Olha as ideias aí. O painelzinho com LED, tá? As iluminações. A cabeceira aqui, ó. A mesinha de cabeceira. Aqui parece um caixote, tá, gente? Olha que legal. E aqui tem um espacinho. Gente, aqui eles já fazem, né? Olha que legal. Para aproveitamento aqui. Porque aqui esses cantinhos, geralmente, é uma portinha, tá? Olha, uma caixinha também tem aqui. Olha que legal. A iluminação aqui é muito bacana, tá? Muito, muito bacana, gente. O guarda-roupa aqui, ó. Todo espelhado, tá? Olha que legal. Bem fundo também, para vocês pegarem noções aí. Vou gravar aqui de cima para vocês pegarem essa noção. Olha. Beleza? Vamos lá para a sala, né? Vamos primeiro para o dormitório aqui das crianças. A gente colocou um adesivozinho aqui, ó. Bem legal, né? Um painelzinho aqui. No quarto, né? Fizeram de ponta a ponta aqui no quarto. E a cama. Tem alguns nichos aqui também, para vocês pegarem de noções. Muito bonitinho esse quarto, né? Olha que gostoso. Então a gente tem... Olha, que bacana esse quarto, tá, gente? Maravilhoso mesmo, olha. Olha, a gente tem um armário, né? Em espelhado, ó. Bem legalzinho, espelhadinho. Bem fundo também. Bem legal, tá, gente? Olha que legal. Muito bacana mesmo. Olha isso. A escadinha. Maravilhoso. Muito bacana. Muito bacana. Bastante ideia legal para vocês. Deixa eu filmar de cima. Para vocês pegarem aqui um macro, né? Desse apartamento. Deixa eu ver se vocês conseguem pegar aqui. Maravilhoso. Beleza? Espero que vocês tenham pegado a ideia. E a gente tem aqui agora a sala com a cozinha, tá? Muito bacana mesmo. Olha esse conceito aqui. A gente tem os armários branquinhos em cima, tá? E os armários aqui amadeirados embaixo. Fogão embutido, tá? Aqui a gente tem as pedras iguais aqui, né? Tanto na área de serviço, tanto na cozinha, tá? E o LED também ali em cima, beleza? Os quadros azul e alguns itens também de azul. Muito bacana. E a mesa aqui, né? Toda amadeirada, bem bonitinha com os... Como se fosse puffs aqui, né? Muito bacana mesmo, tá gente? Vou fazer essa filmagem macro para vocês. Aqui a gente tem um espelhado, né? Um destilado aqui do apartamento. E aqui a gente também tem uma iluminada. É muito bonita. Eu vou até dar o zoom aqui para vocês pegarem, ó. Muito bonita mesmo, tá? Maravilhoso, tá gente? Muitas ideias. Aqui a área de serviço, tá? Que eles fizeram aqui. Essa bancada aqui. Você consegue estar até utilizando como se fosse um suporte da pia. E aqui a gente tem a lava e seca escondidinho aqui. E o tanque também. Uma ideia para você esconder o tanque, tá? Muito bacana. Espelho. LEDs aqui embaixo. E também os nichos, né? Também com o LED. E aqui a gente tem o armarinho também, tá? Vou gravar aqui para vocês. Mas uma ideia como se fosse um bar aqui também, né? Você vê que aqui no treino, né, gente? Que aqui o movimento é certinho, né? Ó. Uma planta maravilhosa. Muito bonito mesmo, tá? Muito bonito. Muitas ideias aqui para vocês. Um apartamento modelo, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Mais um vídeo para o canal. Aqui embaixo, gente. Faltou aqui embaixo. Deixa um pezinho aqui para você lavar a louça aqui, gente. Não tem problema, tá? Beleza? Olha que legal. O pia é muito bacana. E os nichos aqui. Vou gravar de cima para vocês pegarem toda essa noção de novo. Ó. Aqui. E toda essa parte, ó. Aqui é como se fosse um rachotinho ali também, ó. Olha que gostoso. Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque vai ter muito mais vídeo de modelo decorado. E deixa o like. Se você quiser, se segue lá também no Insta. Corretor Guerreiro. Gente, sempre lutando para fazer o melhor negócio para você. E ainda fazendo muito vídeo de tour de modelo decorado. Para ajudar aí também na reforma de casa. Para você ver ideias aí das tendências de mercado. Beleza? Só vou finalizar esse vídeo aqui mostrando quem aqui decorou, tá? Ó, essa decoradora aqui, tá bom, gente? E essa aqui é a planta. Beleza? Um abraço, gente. Fica com essas imagens maravilhosas. e aí e aí